Estamos aqui juntinho com você, hoje é terça-feira, dia do seu direito. Quem está aqui também é o doutor Arismara Morir Júnior, veio de São Paulo para nos dar dicas sobre economia na conta de luz e isso tem tudo a ver com a possibilidade de você receber de volta um dos impostos que a gente paga na conta de luz, está embutido nessa cobrança aí, viu Luquinha? Então tem muita decisão favorável e a gente pode receber um dinheiro de volta. E eu vou deixar no ar, antes de atender o Silvio, a pergunta do nosso querido amigo Walter, ele é de Jacareí. Quando a pessoa aluga a casa e paga a conta de luz, como é que fica esse dinheiro? Vai para o proprietário que está? Excelente. Já, já a gente ajuda você, tá bom Walter? Não sai daí não, mas o Silvio está na linha. Oi Silvio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado amigo pela ligação, qual que é a sua pergunta? Então, a respeito dessa cobrança desse ICMS, eu tenho uma dúvida nas minhas contas, que aqui em casa são três pessoas e já vem uma taxa bem alta, R$280,00, R$300,00 e a gente quase não pode em casa. E, na verdade, são impostos. Aí, o que a gente poderia fazer, onde que a gente consegue ver isso aí, para reaver esses impostos aí? Esse dinheiro, a conta de luz está no seu nome, meu querido? Está no meu nome. Está no seu nome, né? Isso daí é passo a passo, como o Luquinha bem disse, a gente vai explicar para vocês de casa, passo a passo, como é que vocês podem entrar para rever esse dinheiro, né? Como é que a pessoa pode dar o primeiro passo aí, doutor? No caso aí, eu não entendi bem se é R$80,00 ou R$380,00. Ele paga R$380,00, se eu não me engano. Então, ele vai conseguir uma redução efetiva de aproximadamente uns 10% dessa conta. Ou seja, R$38,00 a menos. R$38,00 a menos por mês e vai receber mais ou menos uns R$1.900 de atrasado. Olha, vai pegar R$1.900,00 mais ou menos. Se ele tiver essa média nos últimos cinco anos. Olha que bom, Luquinha. O que ele precisaria efetivamente? Das contas de energia, né? Ele precisa ter essas contas de energia. Todas? Todas as contas. Todos os recibos? Todos os recibos. Ou solicitar para a companhia de energia elétrica. Com o número da instalação. Com o número da instalação. Tá, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no ar um exemplo da conta que a gente recebe, só para vocês se identificarem melhor aí. E o doutor vai explicando onde está essa cobrança indevida e o número da instalação para poder recorrer, viu, Luquinha? Solante, fazer a pergunta do Walter primeiro, então? Vamos lá. Quando que a casa é alugada? Como é que fica, então, nesse caso? O nome não está no nome dele, a conta. Está no nome do proprietário do imóvel. Isso, do proprietário. Na verdade, o direito é do titular da conta. Ah, tá. Agora, como ele tem um contrato de locação, ele poderia entrar com a ação solicitando a cessão do crédito para ele. A porcentagem. Desde que seja ele que pague. Ah, tá. Agora, estão perguntando aqui, por que a cobrança do ICMS na conta de luz é abusiva? Por que está irregular? Depois de tanto tempo a gente pagando a conta de luz, por que só agora chegaram a essa decisão? Na verdade, é assim, Solange. Desde setembro de 2012, uma resolução da ANEL determinou com que as contas fossem abertas. E aí você paga tarifa de uso sobre distribuição ou transmissão que vem lá na conta, TUSD. E você paga tarifa de energia. Só que, efetivamente, o que você consome? Qual é a mercadoria? Só a energia. Então, essa tarifa de uso de distribuição ou transmissão, a gente está pagando infraestrutura. Então, eu pago pelo poste, o fio, a torre de transformação. Eu pago toda a estrutura. Só que eu não sou dono dela, eu não compro essa mercadoria. Isso é o Estado que teria que pagar. Então, na verdade, não. Eu não teria que ter o tributo. Não teria. Não tem que ter o tributo. Tá. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver o seguinte. Se você receber esse dinheiro, não por uma decisão judicial, mas por uma liminar, numa decisão definitiva, e depois a justiça voltar atrás, será que tem que devolver o dinheiro? A gente tem que ver todos os setores aí, né, Luquinha? E o nosso amigo André quer saber se se aplica para outras contas também. Já a gente ajuda você, tá, André? Mas agora a gente está com a Giana, que é de Talbater na Linha. Oi, Giana, boa tarde. Oi, tudo bem. Tudo bem, querida. Obrigada pela participação. Boa tarde. Qual que é a pergunta? Eu queria saber da conta de luz se a gente é obrigado a pagar o CIP, Contribuição Municipal. É a contribuição da iluminação pública, né? Sim. Isso é legal, é legal a cobrança, sim. Cada município determina, sim. Cada município institui a sua cobrança. Tá, cada município. Tem município que cobra essa instalação, esse imposto sobre a energia elétrica e tem município que não, né? Eu, particularmente, acho que a gente apaga bastante IPTU e não deveria pagar isso daí porque, se você for em algumas ruas das cidades aqui da região, não tem iluminação. Então, se você está pagando por um serviço que você não tem, isso, na minha opinião, é ilegal. Quando não há iluminação, daria para discutir, Solange. Dá para discutir. É a mesma discussão com relação ao esgoto. Se a casa não é servida por esgoto, não tem que pagar esgoto. Entendi. Daqui a pouco a gente vai ver, então, como é que funciona a conta de luz. A gente vai pôr na tela, viu, Luquinha? E a gente vem acompanhando aqui no programa o caso de uma consumidora que teve a bagagem extraviada e ninguém da empresa sabia dar uma resposta. Olha só o que aconteceu. Você quer a justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com a Priscila, aqui na rodoviária de São José dos Campos, começando o ano já com um bom resultado, começando o ano com mais um caso resolvido. A Priscila nos procurou no final do ano passado, ela teve a sua bagagem extraviada numa viagem do Nordeste para cá pela empresa Penha, não é isso? Isso, eu vim várias vezes e nada, eles só me enrolavam. Depois que vocês vieram comigo que começou a fluir. Ou seja, você queria somente a tua bagagem, né, que foi extraviada na viagem. E eles não davam solução e também não te devolviam o dinheiro. E você vinha aqui várias vezes, eles queriam te vencer pelo cansaço. Depois que vocês vieram, foi mais rápido e eu consegui ser ressacida. Eu queria agradecer a você, Cristiana, a toda a equipe da Band Vale pela atenção, que se não fosse vocês, com certeza eu não teria conseguido. E fica também a dica a você, consumidor, né, não desista e não abra mão do seu direito. Lute da mesma forma que a Priscila lutou. A Priscila nos procurou, nós viemos com ela aqui até a rodoviária Nova, fomos no guichê da empresa Penha, questionamos, né, e a empresa agora devolveu o dinheiro para ela, um dinheiro que é dela e que é justo, nada mais justo, né, do que a empresa indenizar a consumidora que foi lesada nesse transporte. E se você também quer a justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br. Vou repetir o e-mail para vocês, então, é cristiano, arroba bandivale.com.br. Tem a ver com o direito do consumidor, pode mandar o e-mail que a gente quer ajudar você. E o Benedito aqui de São José está na linha. Boa tarde, Benedito. Boa tarde. Primeiro, agradeço a confiança aqui no programa e te pergunto também qual que é a sua dúvida. A minha dúvida, sabe, que é quando tinha a rarabilidade que estava aqui em São José, eu fui lá para ver o que diz que ninguém estava com a ação com ele, lá para baixar a prestação do carro, sabe, as prestações. Tá. Você está com um problema na prestação do carro, é isso, Benedito? Não, era para ver se conseguia baixar a prestação, que é R$ 15,80 e pouco, mas não fizeram nada para mim. Tá. Tem várias empresas fazendo isso, o doutor está dizendo, viu, Benedito? Benedito, eu vou pedir um grande favor para você, meu querido. Eu vou pedir para você não desligar, viu, Pedrão? Pegar o telefone do senhor, nós vamos entrar em contato com o senhor logo após o programa, porque a gente vai fazer um programa especial de direito do consumidor em relação a essas empresas que não cumprem o que prometem e se o senhor quiser, a gente põe, você que é a justiça também, nessa situação para tentar resolver o mais rápido possível para o senhor, tá bom? Agradeço demais a sua ligação. É, as empresas, tem empresas que não cumprem realmente, né? Tem, tem empresas oferecendo, falando que abaixa 50%, teve uma condenação essa semana de um escritório desse. É, aquelas que prometeu abaixar a prestação e não abaixa, viu, Luquinha? Um abraço especial para o Ricardo Camargo, muito querido aqui conversando com a gente também. A Mara de Santa Branca quer entender, tintim por tintim, como fazer para conseguir resgatar esse dinheiro. A gente já te explica, tá bom? Abraço especial para o Tiago e daí ele vem essa pergunta também. Ele quer saber se esse dinheiro de volta é só na conta de luz ou também na conta de água tem algum tipo de imposto sendo cobrado de maneira indevida. Nesse caso é específico para a conta de luz. Não, não, não aplica na conta de telefone nem na de água. Esse caso específico do ICMS é na conta de luz. Tá ok, então. Bom, se você, por exemplo, conseguiu receber o seu dinheiro do ICMS que está na conta de luz, o juiz foi lá e falou, não, você tem direito a receber esse dinheiro de volta. Você pegou o seu dinheiro de cinco anos, como disse o Luquinha, uma poupança, né? Esse dinheiro ficou guardadinho. A conta de luz já vem sem a cobrança desse imposto? Ela deixa de ser cobrada? Esse imposto deixa de ser cobrado? A gente vai entender direitinho, Lu. Pois é, agora vocês lembram daqueles fantasmas ladrões que a gente mostrou? Acho que foi semana passada até, né, Solana? Pois é, Pedrão. Dois ex-secretários municipais são suspeitos de serem os homens vestidos de fantasmas que furtaram a prefeitura de Novo Gama, nesse entorno aí do Distrito Federal. Eles se apresentaram à polícia, um deles admitiu informalmente o crime e o outro confessou em depoimento e como não houve flagrante, ambos foram liberados em seguida, Solana. Tem uma imagem muito engraçada, que ele pega e ele sai assim, bem devagarzinho, que parece que é uma impressora na mão, alguma coisa, passo a passo devagarzinho, pra ninguém ouvir, entendeu? Fantasminha, só que esperto esse, viu, Lu? Na verdade, pra mim, Solana, de essa imagem a gente dá muita risada, porque realmente é engraçado. Mas é uma vergonha. É o máximo do ridículo que um homem pode chegar pra mim, esses dois aí. Eles são... O que é ridículo pra você, Lucas? São esses dois, eles representam pra mim o ridículo, né? Bom, Portugal se despedindo do ex-presidente Mário Soares. A gente tem imagens pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? E terça-feira também aqui no programa, dicas pra você dar um plus aí, um up na sua carreira. E no próximo bloco, no quadro, falando sobre carreiras, abordaremos o trabalho da ITEP com seus alunos e as empresas da região do Vale do Paraíba. E agora tem carinho de vocês aí de casa. Olá, Solange, olá, Lucas. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou com saudade desse programa, por causa do meu horário de trabalho, mas minha esposa assiste, todo mundo assiste, tá bom? Abração, abração. Se não fosse por você, eu... Se não fosse por você, eu... Se não fosse por você, eu... Se não fosse por você, eu...